Oi gente, alguns inscritos me perguntaram como é que é feito a sonda para cavar o poço, olha aqui gente, aqui a gente faz isso, isso aqui foi feito com lola de caminhão, a gente fez a ponta, soldamos tudinho, aí está aqui, essa daqui a gente pega, solda um pedacinho de ferro por dentro aqui, fura um buraco aqui, aí fura um buraco na borracha, aí a borracha fica trabalhando aqui dentro, ela fica mais ou menos aqui, entendeu, aí quando bate ela abre e fecha, aí é assim que é feita a caicinha para pegar a terra, e aqui eu vou, olha, essa daqui já está pronta, é com essa daqui que a gente acabou até agora, olha, aqui quando bate a borracha abre, não sei se dá para vocês verem, quando bate a borracha abre, quando puxa a borracha fecha, aí a terra, a água fica tudo aqui dentro aí olha, tem essas duas aqui que a gente está, que a gente vai acabar elas, de preparar elas para começar a acabar com elas também, aqui já está com quase nove metros, nove metros e pouco, nove metros que? aqui já está de poço, aqui a gente já está usando, aqui gente, o nosso poço aqui já está com nove metros de profundidade e a gente já está tirando água dele, já está saindo quase umas duas horas de água, eu vou ligar aqui para vocês ver como é que está a água já saindo, firma lá embaixo aqui é o poço mesmo aí gente, olha, olha como é que a água já está saindo, isso aqui já é a água do poço olha, que a gente está fazendo um poço, aqui ó, olha, já está limpa já está dando bastante, bastante água, está dando mais ou menos umas duas horas de água na bomba puxando direto, a gente está enchendo uma caixa de quinhentos litros em quinhentos litros em quinhentos litros e em quinhentos litros em quinhentos litros, um pouco mais de água. 15 minutos, eu não sei calcular mais ou menos quanto que dá tanto por hora os litros de água, mas eu acho que já está começando a ficar bom, porque 15 minutos enchendo uma caixa de 500 litros, então quer dizer que está bom, e ainda sai duas horas de água jorrando direto, quer dizer, já tem bastante água, mas a gente ainda vai cavar mais, aí quando chegar no final, a gente vai mostrar todo o processo para vocês, como é que a gente vai botar a brita, como é que a gente vai finalizar ele, aí esse é um, aqui olha, essa terra aqui todinha, barro vermelho todinho, foi Quantos metros que pretende ficar? A gente está pretendendo botar ele com 16, 17, 18 metros mais ou menos, entendeu, para finalizar mesmo, para dar bastante água, porque já está dando bastante água, mas a gente ainda quer mais, para quando chegar no verãozão mesmo, porque aí vai secar um pouquinho, mas vai ter água suficiente para a gente se manter aqui, cuidar das coisas, porque a gente tem água aqui vindo da rua, mas a água é muito fraca e tem dia que falta muito e a gente depende muito de água aqui para tocar um pequeno sítio aqui. Música 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 é melhor pegar um xadeco vou ver se o copinho já comeu algumas raizinhas aqui gente essa daqui é macaxeira mas em alguns alguns lugares igual eu que sou lá do rio eu conheço ela como empim empim mandioca lá no rio é conhecido como empim ou então mandioca aqui mas aqui no maranhão o pessoal fala macaxeira eu gostei aprender que macaxeira era a mesma mesmo empim mandioca que a gente come no rio essa daqui já está bem antiga aqui deve ter bastante raiz vai ter que pegar o enxador com ele é porque eu pensei que o copo aqui era mais forte o copo aqui é frágil mas vamos ver o que eu falei com ele táchim aqui ele vai oito ango esse pau já esta muito boa vai quebrar vai quebrar ai vai quebrar ai vai quebrar ai vou puxar mais para trás ai gente como é que a bicha ta rapaz comigo não tem barreira não comigo vai é difícil tirar porque a bicha ta antiga ai olha o tamanho das raízes dela olha ai ainda quebrou uma fulapa grande eu vou atrás da fulapa essa aqui é a que chama o pessoal de todo tempo olha aqui todo tempo que ela já vai mais para diante ainda e é porque aqui a terra não é bem própria não não valeu de volta em terra própria terra de barro ela chega até 3 metros olha olha ainda saiu mais um pedacinho olha como é que era ela aqui olha olha é ótimo cozinhar e comer com manteiga no café o melhor mesmo é que o feijão eu gosto muito é fritinha pega ela corta os pedacinhos pequenos e frita mas é gostoso olha 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 o tamanho dessa bicha essa mas essa ta ta grande olha é deve ter uma ponta olha deve ter umas ponta ali olha aqui é para um beijô meu amigo olha olha onde é que ta nessa meudinha ela vai crescer ainda olha mais outra aqui é ainda tem mais uns pedaços ali na terra olha agora tem mais um pedaço aqui olha que louco eu vou atrás olha a cabecinha dela aí olha fininha era só uma raizinha a ponta raiz mas ta bom na inteira é ai gente brincando brincando tem uns 5 kg de macaxeiro aqui dá para fazer muita coisa e que tal isso aqui e que tal e que tal que é mais velho é aham sei que é da mesma idade mas é olha como é que ele ta alto olha rapaz tá alto aqui tem muito amacaxeiro ok